Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os novos cartões do Banco de Brasília, BRB, CBT, Confederação Brasileira de Tênis. Lança em parceria com a BRB Card os seus novos cartões de crédito e tem benefícios. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O BRB lança nesse momento os seus novos cartões de crédito, dando e consolidando o Banco de Brasília, um dos maiores bancos emissores de cartões de crédito de alta renda do país. E assim, lança mais esses cartões, Black Platinum, do BRB, através, em parceria com o CBT e BRB Card. Vamos à nota então. BRB é o novo patrocinador master da Confederação Brasileira de Tênis. Entidade financeira investirá nas equipes de alto rendimento nacional e em torneios juvenis. Profissional de tênis em cadeira de rodas e de beat tênis. Florianópolis, Santa Catarina. A Confederação Brasileira de Tênis, CBT, tem mais um parceiro para fortalecer o esporte nacional. O BRB Banco de Brasília é o novo patrocinador master de tênis do Brasil. E aí, gente, vocês poderão entrar na pré-lista de lançamento, no pré-lançamento dos seus cartões. E assim que estiver disponibilizado, vocês poderão solicitar o cartão através das páginas oficiais do BRB. Vamos conhecer o benefício que os cartões têm. Veja, por exemplo, o cartão Mastercard Black do BRB te dará aí acesso grátis à sala VIP Club do BRB, quatro acessos grátis para as alas nacionais e acesso limitado para a ala internacional. Além de três acessos junto ao programa do lounge aqui. Benefícios do Mastercard, todos os benefícios que a Mastercard Black tem também, junto ao cartão Black do BRB CBT. Pontuação turbinada e podendo isentar anuidade até 100%, hein? Junto ao programa de isenção de anuidade do cartão BRB por gastos mensais. E você já pode fazer o pré-cadastro neste link oficial do BRB, veja. Faça seu pré-cadastro para solicitar o cartão BRB CBT agora mesmo. Faça seu pré-cadastro e vamos bater uma bolinha. Logo mais, entraremos em contato. Você vai colocar o seu e-mail completo, seu nome, seu sobrenome, o seu CPF e também o seu telefone. Estou de acordo com o contato comercial, então enviar. O cartão BRB CBT foi criado para proporcionar experiências singulares e exclusivas para você. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. A gente conseguiu umas imagens aí do cartão plátil, do cartão Black. Dá uma olhadinha para vocês verem, lindo demais, né? Achei bonito esse modelo de cartão do BRB. Principalmente esse Black aí que está lindíssimo. O plátil também está muito bonito, né? Com a raquete, né? Mostrando aí direitinho. Com o Taclis também, o cartão vem com a tecnologia com o Taclis por aproximação, né? Achei realmente bonito esses cartões, viu? Quando eu falei para vocês que consolida o BRB como emissor dos maiores cartões de crédito e alta renda, dá uma olhadinha para vocês verem. Cartão Mastercard Black do BRB, OAB Nacional e Distrito Federal. Mastercard Black Milênio Capital. Mastercard Black Stocar Plástico e também o de metal. Mastercard Black Ana Justra. Visa Infinity Ducks. Visa Infinity Ducks Eurobike. Visa Infinity Millennium Capital. Visa Infinity Ana Justra. BRB Mastercard Black CBT. É muitos cartões de alta renda para um único banco, não é verdade? Pois é, está aí para vocês. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa novidade do BRB. Caso vocês queiram se inscrever aí no pré-cadastro, só clicar nesse link aqui embaixo do vídeo. Vou deixar para vocês para preencherem o pré-cadastro do novo cartão do BRB. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços então? Paulo Rogério, um grande abraço. Wagner de Oliveira, um grande abraço. Claudio Magaldi, um grande abraço. Marco Júnior, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.